Abertura Abertura Para colocar hur Falta ote Abertura inenças Que E é espaço, que eu me abraço, que eu te vou no abraço, e eu me contei. Vou dar um dito de guerra e vocês vão cantar. BH, eu quero ouvir no Pagodé. A festa é nossa, BH, a festa é nossa. Canta, 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 o Pagodé. Chique. 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 Chique.